O que é a função do primeiro grau? Como é que eu devo aplicar a função? De que forma eu vou aplicar a função? É interessante que vocês tenham entendimento de duas variáveis importantes. Quais são elas? A variável dependente e a variável chamada independente. Levando para a prática, uma função é do primeiro grau, tá certo? Ela pode ser uma função escrita assim, f de x igual a x mais b, onde o a é o coeficiente igual a, b é o coeficiente linear. Na prática, se eu pego um táxi do Quatrac para o centro, lá para o César, ao adentrar no veículo, tem um taxímetro, lá tem um valor já no seu taxímetro. Aquele valor taxímetro, chamaremos de valor fixo, que na prática é bandeirada. E por cada quilômetro rodado, eu tenho um preço, vai alterando o valor a pagar. Quando eu chegar no Sesc, lá aparece o valor que eu vou pagar. Então, esse valor pago, que eu devo pagar naquele momento que eu chego lá no Sesc, ele constitui duas coisas importantes. Do valor fixo, que é a bandeirada, mais o valor chamado variável, que é o preço multiplicado, olha só, o preço por quilômetro, multiplicado pelo número de quilômetros rodado. Isso vai dar um valor total a pagar. Então, nesse caso, uma função é dita do primeiro grau, de que maneira? Vamos entender o que é uma função em si. Eu vou colocar aqui, coloquei na tela para vocês, um exemplo bem prático, para vocês entenderem a nomenclatura da função A. Definição. Chama-se função polinomiota do primeiro grau ou função afim a qualquer função de, a função F de R em R, dada por uma lei de formação, F de X igual a X mais B, onde A e B são números reais dados, dados, tá? Dados. Na função F de X igual a X mais B, onde o número A é chamado de coeficiente de X, e o número B é chamado de termo constante. A, então, A recebe nome de coeficiente de X, podemos chamar de coeficiente angular, e o B, coeficiente linear, ou então interceptor de X. Agora, entenda aqui no gráfico da seguinte forma. Eu tenho aqui dois diagramas, você entender. Isso aqui só vai ser uma função se cada elemento do conjunto A estiver a uma única correspondência do nível. Ou seja, de cada elemento do conjunto A, deve sair somente uma única seta. Por exemplo, a imagem de 3 é 5, a imagem de 4 é 6, a imagem de 5 é 7. Portanto, não houve sobra de elementos do conjunto A. Todos os elementos têm a sua imagem. Então, é um ponto positivo a ser função. Outro que, de cada elemento do conjunto A, está saindo somente um único elemento O, uma única seta. Se está saindo de A uma única seta, a seta de cada elemento de A, então isso é uma função. Número 3, só sai uma seta. Número 4, só sai uma seta. Número 5, só sai uma seta. Então, isso é função. Carlos Fernando, pode sobrar o elemento um ponto de chegada? A gente pode. O que não pode sobrar o elemento, é um ponto de partida. Então, isso aqui é uma função. Olha um outro exemplo aqui. O elemento 3 não tem uma seta, não tem seta, ou seja, não tem imagem. Então, isso aqui não é uma função. Mas, é uma relação. Legal? Costuma ser o seguinte. Toda função é uma relação. Portanto, nem toda relação é uma função. Aqui, é uma relação? É. Mas, não é uma função. Por quê? Sobre o elemento um ponto de partida. Exempos simples lá. O que eu exibito? A, B, C. Aqui no A. Qual é a imagem de zero? Um. Olha só, relação de A para B, tá bom? De A para B. Qual é a imagem de zero? É menos um. A imagem de um? É zero. A imagem de dois? É um. Então, isso aqui é uma função? É. Por quê? Não houve sobra de elemento um ponto de partida. Se não sobra de elemento um ponto de partida, então isso aqui é uma função. Um ponto. Outro ponto. De cada elemento um ponto de partida, está saindo somente uma única correspondência bionífica. Ou seja, está saindo somente uma, certo? Então, isso é função. Então, nesse caso, a letra A é uma função. Na letra B, já podemos ver de cara que a letra B não é uma função. Por quê? Atende a tua língua aqui, ó. Qual é a imagem de menos um? É menos um. Qual é a imagem desse elemento zero? É o zero. Qual é a imagem do elemento um? É a unidade. E que é a imagem de dois? Não tem ninguém. Então, não é função. Por que que não é função? Porque sobrou elemento do ponto de partida. Quando sobrou elemento do ponto de partida, galera, não é função. Isso é o quê? Está dizendo uma relação? Sim, é uma relação, mas não é uma função. Exemplo C. Interessante. Muito interessante, senhor. Qual é a imagem de menos um? É menos um. A imagem de zero, menos um. Ô, Carlos Fernando, e se menos um aqui do conjunto B, ele pode receber dois sete? Pode. 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 O que não pode sair do elemento menos um, dois sete. Do zero sair do dois sete. Não pode. Então, cada elemento deve ter uma única imagem. Bom, a imagem de um aqui é dois. A imagem de dois também é dois. É uma função? É. Então, se você for ver que sobrou elemento no conjunto B. Pode sobrou elemento de B? Pode. Pode sim sobrar. Não pode sobrar elemento no ponto de partida. Então, eu tenho, do exemplo C, a letra A é uma função, a letra B também é uma função. Já a letra, a letra C, aliás, a letra C é uma função. A letra B não é uma função. Então, eu vou recapitulando. Para que isso seja uma função, é necessário que vocês tenham dois pontos importantes. Primeiro, não pode sobrar elemento no ponto de partida, de onde está a saída certa. Não pode sobrar. Nesse caso, não vai funcionar. Segundo, cada elemento conjuntual deve ter uma única imagem. Ele não pode ter duas. Por exemplo, o três tem duas imagens? Não pode. Só pode ter uma imagem. Isso acontecer não é função. Tá bom? Agora, no conjunto A, nesse primeiro exemplo B, nós temos o domínio, que é o conjunto A, cujos elementos conjuntuais são 3, 4 e 5. Tá certo? Nós temos o conjunto B, recebe o nome de conta, domínio. Quem são os elementos conjuntuais B? 5, 6, 7, 8. E quem faz parte do conjunto imagem? São aqueles números que receberam a seda. O número 5, o número 6 e o número 7. Olha, 5 é a imagem do número 3. 6 é a imagem do número 4. 7 é a imagem do número 5. Então, repetindo. Conjunto, domínio, ponto de partida, 3, 4, 5, conjunto A. Para onde a seda vai? Para o conjunto B. Quais são os elementos do ponto de partida, domínio? 5, 6, 7, 8. Quem representa a imagem? São os elementos que receberam a seda. 5, 6 e 7. Carlos Fernando, 8, faz parte da imagem? Não. Ele não recebeu a seda. Não faz parte da imagem. Ok? O outro exemplo. Não é uma função. É uma relação. Vem aqui. Conjunto A. Quem é o domínio? 0, 1, 2. Para onde a seda vai? Para o conjunto B. Chamado contra-domínio. Quem são os elementos do contra-domínio? Menos 1, 0, 1 e 2. Todos eles fazem parte do contra-domínio. E quem representa o conjunto imagem? São aqueles que receberam a seda. Menos 1, 0 e 1. Legal? Já o C. Quem é o domínio? Domínio é o conjunto A. De onde sai a seda? De menos o conjunto A. Quem são os elementos? Menos 1, 0, 1 e 2. Para onde a seda vai? Para o conjunto B. A seda B recebe o nome de quê? Contra-domínio. Portanto, quem faz parte da imagem? Temos dois elementos. Quem são eles? Menos 1 e 2. São dois elementos do conjunto imagem. Galera, vamos entender a aplicabilidade da função. A função de primeiro grau, chamada f de x, igual a x mais b. Tem uma parte fixa, que é a letra B, e a parte variável, que é quem é a x. A representação, vocês entenderam? Está bem que f de x é igual a parte variável, quem é a x? Ele varia de acordo com o valor de quem? De x. E a parte fixa, que é quem? B. Está certo? X recebe nome de termo independente, e o f de x recebe nome de termo dependente. Portanto, é muito importante. Olha, olha nossas aulas anteriores lá, de operações e porcentagem. Observação importante. Lucro, venda, menos custo. Venda, custo mais lucro. Custo, venda, menos lucro. Tá? Vamos entender um pouco dessa relação e como conhecer essa função. Olha, eu tenho aqui o exemplo bem prático. Quanto aqui? Veja o exemplo que eu seguir. f de x igual a 3x mais 6. Atenção. Esse número que multiplica x, é o número 3, ele é essa dinâmica com fc de angular. E o 6 com fc de linear, então, intercepta. Ao representar graficamente, está aqui o gráfico da expressão, o gráfico vai passar pelo número 6, que é o coeficiente linear. Está aqui o gráfico. Passa pelo número 6. E o número 3, que é positivo, diz que a reta lá é crescente. Veja bem. Qual é a classificação de uma função? Ela pode ser 3. Ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, ou ela pode ser constante. Para que uma função seja dita crescente, esse número que multiplica x, tem que ser positivo. Tá? Para que uma função seja decrescente, o número que multiplica x, tem que ser o quê? Negativo. Para que ele seja constante, então estacionado, é necessário que o valor de x seja zero. Se isso aqui é zero, vai ficar somente 6. Ela passa a ser constante. Então, estou diante de um exemplo, de um gráfico crescente. A reta da função do pliligral, o gráfico da função do pliligral, é sempre uma reta. O gráfico da função do pliligral, é sempre uma reta. Essa reta, ela é crescente, porque o número que multiplica x é o quê? Positivo. E como é que eu faço para representar graficamente? Eu vou dar uma dica para você. Uma dica muito importante. Primeiro, coloque para x o elemento zero. Substitua x por zero. Aonde tiver x da função, pode zero. f de zero é igual a 3 vezes zero, mais 6. 3 vezes zero dá zero, soma por 6, vai dar quanto? 6. Ou eu posso chamar de ponto A. Primeiro valor do ponto é o zero. Segundo valor do ponto é o 6. Então, repetindo. Primeiro valor do ponto é zero. Segundo valor do ponto, 6. Pronto. Está aqui no gráfico. Zero é o eixo das abscissas. E o 6 está localizado no eixo das ordens. Nadar. Está aqui o ponto. Segundo E. Para y igual a zero. Engraçado isso aqui. Quando eu boto y igual a zero, eu estou calculando zeros da função. Qual é a condição para você obter os zeros? É colocar f de x igual a zero. E aí você vai descobrir o valor de x. Como nesse caso, tem que, ó. Troca o y por zero. E vai obter quem? X. Como? Organiza a equação. A troca de posição. 3x mais 6 igual a zero. Passa o 6 para a direita. Vai negativo. E depois divide por 3. Vai lá menos 2. Então, já encontrei dois pontos. Para você encontrar os dois pontos, eu usei a técnica. Primeiro, coloquei para x zero. Obtivo f de x. Depois, coloquei para y zero. Encontrei x. Mas isso aqui é essa forma? Não, gente. Você pode colocar qualquer vanto queira. Dois pontos equidistantes. Por isso, dois pontos só podem passar uma única. Exclusivamente reta. Somente uma reta. Tá bom? Então, a reta lá é dita o quê? Ela é dita crescente nesse caso. Eu fiz isso de uma maneira prática da seguinte forma. Veja bem. Quando eu quero representar graficamente, eu coloco para x o elemento zero. Substituo x por zero. Faço a operação e encontro a imagem de zero dessa função, que é 6. Zero é a origem. E a imagem dele, que é 6. O outro. Y zero. Qual é o valor de x para que a imagem dele seja zero? X é menos 2. A imagem de menos 2, que é zero. Ok? A imagem de menos 2, que é zero. E aí você passa o gráfico, ó. Por cima dos dois pontos, então. Tá certo? O gráfico, ele é crescente. Muito cuidado, é fácil de observar. Ele passa pelo valor chamado coeficiente, o quê? Linear. Esse 3 chama-se coeficiente angular. Ele é positivo. Já informa que a reta tem um comportamento, o quê? Crescente. A reta tem um comportamento crescente, porque o valor de a é o quê? Positivo. Quanto maior o valor de x, maior o assassinato é a sua imagem. Grandeza diretamente proporcional. Olhe para o ponto B, que é uma dica, ó. Primeiro valor do ponto A, zero. Primeiro valor do ponto B, menos 2. Diminuiu. De zero para menos 2. Segundo valor do ponto A, 6. Segundo valor do ponto B, zero. Também diminuiu. Diminuiu o primeiro valor do ponto B, diminuiu o segundo valor do ponto B, grandeza. Olha só. Diminuiu um lado, diminuiu o outro, diretamente proporcional. Reta é o quê? Crescente. Reta, crescente. É uma maneira de nós representarmos graficamente uma função. Agora, atenção. Lá na frente, no próximo capítulo, nós vamos ter o assunto chamado da equação da reta, que eu posso conhecer a equação através do gráfico. Tá? Eu posso conhecer a equação através do gráfico. Não perca, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham compreendido. Agora, pegue o seu material, faça as atividades, coloque em prática para que vocês tenham melhor aprendizagem. Até a nossa próxima aula, dando continuidade à aula de número 4. Tchau, bom.